Oi gente, tudo bem? Seja bem-vinda! E hoje nós temos várias ideias lindas! A primeira ideia é um vaso decorativo, que eu fiz com garrafinhas pequenas de vidro, mas que você também pode utilizar garrafinhas pequenas de plástico, ou até mesmo alguns frascos de remédio. E esse vídeo foram as melhores ideias do primeiro semestre. O vídeo completo de todas as peças eu vou deixar aqui na descrição. E essa garrafa térmica ficou um charme e ela pode ser utilizada no dia a dia. No vídeo completo tem toda a técnica para você fazer aí na sua casa. E nesse pote eu fiz a técnica tie-dye, que tá super em alta nas roupas, mas que também dá super certo em objetos de decoração. E aí E aí E aí E aí E esse cachorrinho de lã no pote, ele fica um charme e tem uma utilidade, ele é um peso de porta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essa cesta de ovos é uma reciclagem bem legal e super útil. E se você não gosta da ideia dos prendedores, você pode trocar por corda de sisal. E aí E aí E aí E aí E para esse vaso, eu reciclei caixas de leite e cascas de ovos. E ficou esse craquelê bem interessante e fica lindo para você colocar plantinhas tanto artificiais quanto naturais. E com alguns palitos de picolé, eu fiz esse lixo no formato de casinha, que fica lindo na decoração de quarto. E nós temos mais uma peça decorativa. Nesse quadro, você pode colocar alguns ganchinhos na parte de baixo e utilizar para colocar toalha ou até mesmo algumas chaves. E essa bandeja com porta-velas, ela vai ficar bem legal como centro de mesa e você vai gastar quase nada. E vamos fazer uma lanterna reciclando esse pote de vidro. Eu fiz esse efeito jateado, que ficou um charme, e utilizei codas de sisal. E para quem gosta do tema floral, essa rosa é super fácil e rápida de fazer. E você pode utilizar em quadros e em vários outros ambientes. E aí E aí E aí E aí E com apenas um pote e algumas pedrarias, a gente criou uma luminária. E esse porta-papel, ele tem um estilo mais rústico, e aqui foi feito reciclagem de papelão e copo descartável. E esses grãos de café que eu colei, que deu todo o diferencial na peça. E os potes decorados, além da decoração, eles também são úteis, porque você pode utilizar na cozinha, no banheiro e até mesmo fazer parte da decoração. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E essas ideias são lindas e práticas para o nosso dia a dia. Qual delas você mais curtiu? E lembrando que o vídeo completo de todas as peças eu vou deixar aqui na descrição. Um grande beijo, até a próxima!